O Eco Museu Permanente de Cianorte chama atenção pelas espécies que estão aqui. Macaco prego, aquele tatu, o tatuzinho que a gente vê nos sítios, o tiú, o largato tiú, além das espécies, das árvores, principalmente a peroba rosa que foi muito usada aqui em Cianorte, em todo o estado do Paraná para fazer as casas. O Michel, que está à frente aqui do museu, passa para a gente essas visitas. Michel, é importante esse museu para levar conhecimento do que tinha e o que tem ainda aqui em Cianorte. Isso mesmo. A gente está tentando criar esse laço de pertencimento da cidade, da população, com o Parque Cinturão Verde. E nada melhor que começar aqui no Eco Museu. Aqui a gente tem algumas mostras de algumas madeiras, principalmente madeiras de lei, como a peroba rosa, como o guaritá. Duas árvores que foram bastante usadas nos anos 60, 70, ali no meio naval, na construção de casas. Temos a mostra dela aqui, mas também temos elas lá dentro do parque. Então temos elas ali na trilha do arboreto e também temos na trilha das perobas, localizada ali na Avenida Minas Gerais. A importância de salientar é que essas árvores não podem cortar. É um crime ambiental gravíssimo, por sinal, e que faz elas permanecerem aqui nesses parques. Isso, exatamente. A gente ainda ressalta que todas as árvores que caem dentro do parque têm que permanecer no parque. Então já é uma instrução que a gente fala para a população, às vezes vê uma árvore caída perto da cerca, essa árvore volta ali para dentro do parque, principalmente se tratando também de peroba e guaritá. Falando dos animais que fazem parte aqui da fauna, principalmente do norte e noroeste do estado, vocês também têm umas amostras e ainda eles continuam no meio ambiente. Isso. Esses animais, a gente tem um nome técnico dele que são taxidermizados, né, ou taxidermia. É um processo que a gente tem uma parceria com a faculdade lá de Maringá. Então esses animais que sofrem algum acidente ou acabam morrendo aqui na nossa cidade, a gente leva eles para Maringá, lá é feito todo o tratamento e a gente traz eles de volta para estar trabalhando aqui com a educação ambiental. Falando do museu, como que se faz para vir aqui visitar? Tem que agendar o horário, quais os dias que funcionam e aonde ficam? O Ecomuseu vai estar aberto de terça a domingo, tá? Tirando o sábado ali que a gente não vai abrir, vão colocar domingo mesmo, porque as trilhas vão estar abertas no domingo, tá? Então a partir das 9 horas até as 11, depois das 2 às 5, de segunda à sexta e domingo também das 9 ao meio-dia daí. Qual a localidade aqui? Aqui é a Avenida Doutor Furquim de Castro, né, próximo do Largo da Independência. Do outro lado já começa Recife, né? Então a gente localiza aqui como Largo da Independência. Não só crianças, mas adultos também podem vir aqui. Muitas vezes tem o pessoal da terceira idade que gosta de relembrar, porque eles fizeram parte. Muitas vezes aí o pai foi pioneiro, o avô, enfim. Isso. As crianças, os estudantes acabam que já vêm aqui direto todos os meses, né? Mas talvez fazer algo diferente nesse final de semana ou durante a semana, vir com os pais, né, vir com os avós, trazer toda a família mesmo para estar conhecendo, para fazer esse pertencimento da nossa população aqui com o Parque Cinturão Verde. Tudo no 0800, gratuito? Tudo gratuito. Lembrando que as trilhas, os agendamentos, é feito pela Secretaria de Meio Ambiente, por se tratar de uma unidade de conservação, esse passeio tem que ser guiado aqui pela gente, pelo município, por algum órgão estadual. Então é importante estar fazendo esse agendamento.